Segundo Crônicas, capítulo 35 Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram o Cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai-nos santuários segundo os grupos das famílias e vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. E molai o Cordeiro da Páscoa, e santificai-vos, e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo, cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de trinta mil, por todos que se achavam ali, e de bois três mil. Tudo isto era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E o Quias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para os sacrifícios da Páscoa, dois mil e seiscentos cordeiros e cabritos, e trezentos bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, cinco mil cordeiros e cabritos, e quinhentos bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares, e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as rezes. Puseram de parte o que era para os holocaustos, e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que esses o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Mas assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em sertãs, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Azaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Azaf e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor, naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel, que se acharam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos Pães Asmos, por sete dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo o judaio Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No décimo oitavo ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo, Que tenho eu contigo, rei de Judá. Não vou contra ti hoje, mas contra a casa, que me faz guerra. E disse Deus, que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não dando ouvidos as palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos, Tirae-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha, e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém plantearam a Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, e estão escritas nas lamentações. Quanto aos atos de Josias, e às suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tirae-me aqui. Tirae-me aqui.